Agora vamos dobrar o biquíni, tá? Esse biquíni aqui, ó, cortininha ali em cima, né? E tanga embaixo. Esse aqui tem até uma barriguinha, assim, mais alta. Aquele hot pants, né? Hot pants. Tanto faz. A calcinha a gente vai dobrar como uma calcinha normal. Então, eu vou dobrar aqui, ó, as laterais. Vou trazer até aqui. Posso fazer o pacotinho, tá? Vai dar um pacotinho bem bonitinho com essa hot pants, ó. E aí, o que eu faço? Eu faço, eu pego essa parte de cima, né? Posso trazer mais aqui pro meio, assim. Aí eu vou colocar, ó, essa calcinha aqui dentro. Coloco essa parte por cima. E é hora de eu pegar esses lacinhos aqui e envolver esse biquíni, tá? Você vê que, mais uma vez, eu tô envolvendo com carinho. Eu não estou puxando as cordas com força, tá? Ou seja, não vai estragar a cordinha. Não vai danificar, né? Esticar essa cordinha. Porque não, eu só tô encolando. Eu não tô forçando, tá? E aí eu pego aqui, ó, as cordinhas. Depois não ficarem caídas. Coloco aqui por dentro. Ele vira um conjuntinho. Tá tudo aqui dentro, tá? Então, se você não quiser nem usar colmeia, nem usar saquinho de organza, saquinho de... Não precisa deixar no saquinho que vem da loja. Nada disso. Você pode deixar assim, ó. Tá vendo? Ele não vai se desfazer. E aí E aí Obrigado.